Recado do telespectador, tá ali na hora certa, ali ó, meio de meia, cravadinho. DDD 3399-111-1443. Rapaz, eu fui cumprimentado ontem. Ô Gabigol, você tá me colocando em situações periclitantes. Chegou o pastor novo lá pra nossa igreja, viu meu editorzão? Pastor Marconi, tá aí já a família dele. E acabou me vendo dançando já lá na moneda sexta-feira. Nem tinha chegado na igreja direito, eu já vou tomar uma disciplina lá. Aí, Gabigol. Não. Oxi, eu não tinha nem conversado com o homem ainda. Calma, calma. Vamos negociar lá com o pastor. Alô, pastor Marconi. Tamo junto. Me abandona não. Enche o telão lá, ó. Boa tarde, Nico. E equipe do BG. Hoje é aniversário do meu filho, Ivo Ribeiro. Gostaria através do seu programa, que é de grande audiência, parabenizá-lo. Ah, você falou tudo. Tem audiência nesse balão geral. Graças a Deus. Vamos parabenizá-lo. Diz ela, entre aspas, parabéns, filho querido. Que seu dia seja de muita luz, paz e alegria. Agradeço a Deus todos os dias por ele ter me honrado com um filho tão especial quanto você. Mamãe te ama infinito. Feliz aniversário. Na foto diz ela, com ele está a Luísa, a filha dele, netinha, né? Olha que gracinha. Parabéns ao filhão. Ei, Gabigão, sua mãe até hoje não mandou uma mensagem assim pra você aqui, hein? Ei, lá. Sua mãe já mandou mensagem. Que dia que é o seu aniversário, Evanique? Dia da mentira? Primeiro de abril? Misericórdia. Próxima. Nicoméde Felício, sou idiota. Te admiro de coração. Aí, ó. Aí, ó. Sou Israel de Patinga, Vila Celeste. Israel, nós estamos juntos, Israel. Ei, Israel, vou ter que fazer uma agenda por conta própria aí pra dar um rolê aí no Vale do Aço, viu, rapaz? É, deixa comigo. Próxima. É, rapaz, eu lembrei que eu não jantei ontem não, hein? Hã? Ei, Nico, boa tarde. Bora almoçar? É, boa. Vou almoçar sim. Bananinha frita? Oxe, gosto demais, velho. Estou te assistindo aqui de Telflotone. Manda um abraço aqui pra nós do Viriato. Um beijo pro Viriato, um beijo pra Edna. Edna, essa comida aí, chegando aí lá pras duas e quinze, duas e vinte. Dá acordo, dá bom, dá bom. Boa tarde, Nico. Meu nome é Keyson. Estou morando nos Estados Unidos, em Massachusetts. Manda um abraço pros meus filhos, Keyson e Matheus. E para minha esposa, Rosana. Nico, você anota mil, diz ele. Massachusetts. O que podemos dizer a ele, além de... Hello, my friend. God bless you very much. Aqui você deixa. É. Pra cima. Essas palavras eu sei em inglês. The book is on the table também. O livro está sobre a mesa. My car is blue. Hã? Mande dólar? O que que é? Mandar dólar? Mande? Não é não, rapaz. Não é não. Enviar não é mande, não. É, o meu diretor me corrija aí. Ele tem uns verbos, tudo em inglês lá. Ele anda com a planilha assim, ó. É, to send, rapaz. É, to send que é enviar, ué. To send. É, ué. Boa tarde, Nico. Sou Adilson de Patiga, bairro Bom Jardim. Eu beijota. Manda um abraço pra minha bênção, o Arthur. Que Deus derrame chuva de bênção sobre vocês. Abraço. Adilson. Beijo pro Arthur. Tamo junto, Adilson. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Meu nome é Maria Eduarda. Tudo bem com você? Eu tô bem, Maria Eduarda. Tô bem. É, eu tô com o braço meio assim, mas eu tô bem. Nico, oi. Manda um feliz aniversário pra minha madrinha, Francielle. E um abraço pra minha mãe, Ilma. Tchau. Mas já vai? Hã? Não, tchau é só no finalzinho do jornal. E hoje eu vou fazer tchau com a mão esquerda. Não me esquece de me lembrar, não, hein. Esquece de me lembrar, não. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou Elizabeth. E esse é o meu marido, Antônio. Gostaria que você mandasse um abraço pra gente aqui em Caratinga, Barra Esplanada. Um abraço pra você, sua equipe. Um abraço pro meu filho Victor Hugo também. Elizabeth. Rapaz, que homem, né? A esposa te faz a foto com ele. Me faz a foto aqui. Pra que que é isso, amor? Não. Fica quieto. Vou te fazer uma homenagem amanhã. Você não sabe aonde? Vou te falar. Aí faz a foto e manda. Que homem. Olha. Olha. Aí, ó. Alô, Antônio. Tamo junto, Antônio. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem contigo? Tudo jóia, graças a Deus. Aqui é o Doni de Itinga. Rapaz, vai parecer com o Doni de Itinga. Você não tira esse negócio da sua cabeça. Deixa eu ver. Hã? Não, Nike. Parece que você é demais. A cabeça dele brilha um pouquinho mais que a sua. É. Tudo. Aqui é o Doni de Itinga. Depois você prepara uma foto dele, Gabigol, pra gente comparar aqui, por favor. Eu sei que você manja. Você é a Dani. A Dani que é boa nesse trem também. Só que a Dani é só no dia de aniversário, né? Passando mais uma vez pra parabenizar você e sua equipe por prestar um serviço excelente aos telespectadores. Você sonota mil assistos todos os dias na hora do almoço. Um abraço, meu irmão. Tamo junto, Doni. Um beijo pra todos aí em Itinga.